Olá, consultores! Boa tarde! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje já estou almoçada, não sei você, mas o nosso meio-dia e consultoria é aquele momento de pausa do dia para conhecimento, é isso aí. Aquela pausinha que você tem do dia para almoçar, você aproveita e já estuda um pouco de consultoria para se manter atualizado, para continuar se capacitando, enfim, esse é o nosso meio-dia e consultoria. A gente se encontra aqui de segunda a sexta para falar de diferentes assuntos relacionados à consultoria. Inclusive, se você quiser sugerir um assunto para a gente falar por aqui, você pode me mandar lá no direct, fique à vontade. Mayara, eu queria que você falasse sobre isso no meio de consultoria. Mayara, eu te acompanho no meio de consultoria. Fala sobre esse assunto. Eu estou super aberta para falar os assuntos que fazem diferença para vocês, que vocês vão, de fato, usar na prática e que vai te ajudar aí na sua consultoria, tá? Então, fique à vontade para sugerir os temas que vocês querem ver por aqui. Como a gente aparece aqui de segunda a sexta, a gente tem bastante assunto para falar. Eu acabo trazendo um conteúdo que, de fato, vai fazer diferença para você, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. A gente aparece aqui, o AGC Food, Valquíria, Gisela, Gisele, na verdade, Adniele, a Nery está aqui sempre com a gente, Júlia, Dielane, a Tati, Vani, Marcos, Márcio, Carol, Rita, Bárbara. A galera aqui hoje, hein? Leninha, RCN Gestão, Gess, Salva Garcia, Rosimeire, Almeida, Gabi, Gui, Ana. Hoje nós vamos falar, então, sobre Pops. Quero trazer para vocês aqui os Pops que são obrigatórios em relação... Quando a gente pensa, na verdade, em RDC 216, tá? E vou falar sobre alguns Pops opcionais ou adicionais que você pode trabalhar nas suas consultorias também, tá? Primeiro que são os Pops, são procedimentos operacionais padronizados. Qual que é o objetivo do Pops, então? Padronizar operações, né? Então, lá no dia a dia, na cozinha do seu cliente, ele tem operações de higienização, de organização, de rotinas, né, do dia a dia que a gente pode padronizar. Qual é o objetivo de a gente padronizar uma operação? Por que que ela tem que ser padronizada? O que que é padronizar? Primeiro vamos entender o que é isso. Padronizar uma operação é fazer ela sempre do mesmo jeito. Então, se eu vou limpar uma mesa, ela sempre vai ser limpa da mesma maneira. Ou seja, a forma como eu vou esfregar o produto que eu vou utilizar, o tempo de ação do produto, a forma que eu vou enxaguar, a forma que eu vou fazer a desinfecção, né? Porque higienização é a junção de limpeza mais desinfecção. A limpeza é a remoção de sujidades visíveis, né? Então, poeira, restos de alimentos. A desinfecção é a remoção de sujidades que nós não vemos, que são os micro-organismos, tá? Então, como que eu vou fazer a desinfecção dessa mesa? Como que eu vou fazer a limpeza e a desinfecção pra ter uma higienização, então, completa, tá? Então, a padronização, ela vai me ajudar a fazer uma operação sempre do mesmo jeito para que a gente tenha uma limpeza que se espera, a limpeza ideal, a higienização ideal dessa superfície e também a gente evite contaminações. Então, não vai ser assim, cada colaborador faz a limpeza do jeito que quer, a desinfecção do jeito que quer. Não, existe uma forma correta de se fazer que vai ser padronizada para que qualquer pessoa da equipe, quando fizer, faça dessa maneira que é esperada. Então, se foi o Gabriel que fez, se foi a Fátima, se foi a Ellen ou se foi a Thaís, não importa quem fez essa limpeza ou essa desinfecção. Ela sempre vai ser feita da mesma maneira porque nós padronizamos esse processo. Tá? Deixa eu só ver as dúvidas que vocês me mandaram aqui. Maiara, boa tarde, o produto inicialmente tem 7 dias de validade, um produto de confeitaria. Depois de descongelada, ele tem a mesma validade de 7 dias? Bárbara, quem definiu esses 7 dias? É importante a gente entender isso. Eu já falei de validade nos nossos IGTVs passados, depois você dá uma olhada lá, tá? No meu entendimento, não, tá? O congelamento, ele mantém o alimento por mais tempo, mas ele não vai prolongar o prazo desse alimento descongelado, tá? Então, vamos supor que o ideal é fazer e já congelar. E quando descongelar, você contar, então, os dias restantes da tarta que ele foi feito. Eu não posso ficar aumentando dias para um produto, tá, gente? Cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. Maiara, sobre os POPs, quantas cópias devemos ter? Um para a consulta e uma na pasta de documentos? Boa pergunta, Nery, eu já respondo essa sua dúvida, tá? Bom, focando aqui nos nossos assuntos dos POPs. Pergunta da Nery é pertinente, eu já vou responder ela, tá? Então, primeiro a gente entender o que é o POP, né? É um procedimento operacional padronizado, ou seja, ele padroniza uma operação, tá? E além disso, ele minimiza riscos de contaminação dos alimentos. Eu faço a operação sempre da mesma maneira, ou seja, da maneira certa. A chance de cometer erros diminui muito e, consequentemente, a gente mantém esse ambiente conforme é necessário para uma manipulação higiênica dos alimentos. Beleza, entendemos o que é POP, para que eles servem. Agora, quais são os POPs obrigatórios, né? Quais são os POPs que a legislação exige? Eu vou falar aqui da RDC 216, que é a nossa legislação federal, que todo mundo tem que seguir, tá? Nós temos quatro assuntos que devem ser abordados nos POPs. Quais são eles? Higienização das instalações e equipamentos imóveis, controle de vetores e pragas urbanas e higienização do reservatório de água, higiene e saúde dos manipuladores, tá? Então, nesses POPs que faremos, nós temos que abordar esses assuntos. Isso não quer dizer que nós teremos quatro documentos. Isso quer dizer que os documentos obrigatórios vão trazer esses assuntos, tá? Pensando em higienização das instalações e equipamentos imóveis, pensa comigo. Quantos equipamentos um estabelecimento tem? Cada equipamento tem que ter o seu POP. Então, pensando nisso, já são vários POPs. Instalação. Cada setor tem que ter o seu POP de higienização. Móveis. Nós estamos falando de mesas, cadeiras, bancadas, balcão, né? Algum móvel de decoração. Todos têm que ter seu POP, tá? Então, são vários POPs aí padronizando a higienização desses equipamentos, dessas instalações e desses móveis, tá? Nós temos o POP de higienização do reservatório de água. Esse é um POP só, onde eu vou descrever o passo a passo de como essa higienização do reservatório de água deve ser feita. O POP de vetores e pragas urbanas, né? O controle de pragas. A gente pode ter um ou dois. Depende aí de como você prefere trabalhar. Nós vamos falar de controle preventivo e controle corretivo de pragas. Controle preventivo é o controle diário. Higienização de tudo, organização do local. As questões de barreiras físicas que nós podemos implementar, como telas nas janelas, ralo sifonado, ralo com fechamento, vedação das portas, alguma isca luminosa em lugares estratégicos que não seja na área de manipulação, cortina de ar, né? Então, tudo isso são barreiras físicas que nós podemos instalar pra evitar pragas. E nós temos o controle corretivo, que é o controle químico que é feito pela empresa de controle de pragas e a empresa que vai nos descrever o passo a passo desse controle. E aí eu tenho que ter um POP sobre isso, do pré-tratamento e do pós-tratamento, onde eu tenho que, de repente, proteger os equipamentos, manter a área isolada por tantas horas. Aí é a empresa de pragas que vai me dizer o que fazer, tá? Nós temos o de higiene e saúde dos manipuladores, onde nós vamos abordar a higiene pessoal, os cuidados com a saúde e a capacitação dessa equipe. Você pode fazer um POP com tudo isso ou três POPs cada um com um tema. Então, um sobre só a higiene pessoal, outro só sobre a saúde e outro só sobre a capacitação da equipe. De quanto e quanto tempo são capacitados, quais são os assuntos, né? Qual é a carga horária desses treinamentos, tudo bonitinho ali descrito pra fiscalização, tá? Os POPs que vão descrever operações do dia a dia são os de higienização. Tanto da higienização do reservatório de água, como a de higienização dos instalações e equipamentos imóveis, tá? Maiara, os POPs são ferramentas que o colaborador tem que ter acesso, né? É um documento que fica aonde? Muita gente me pergunta isso. E tem a ver com a pergunta da Nery também, tá? Os POPs são documentos que tem que estar junto com a equipe no local onde a operação é realizada, tá? Então, por exemplo, eu tô falando da higienização de uma câmara fria. Onde esse POP tem que estar? Preferencialmente perto dessa câmara fria. Se puder estar pregado na porta, melhor, tá? Ou colado mesmo na porta, ou dentro daqueles suportes que a gente coloca folhas, tá? O das higienizações da cozinha. Eu posso colocar dentro de uma pasta dentro da cozinha. Eu não preciso ficar colocando tudo na parede, tá gente? Porque tem local que nem dá pra ficar colocando na parede. Então, pode ser numa pasta dentro da cozinha. O importante é que o colaborador tenha acesso livre e fácil a esse documento, tá? E tem que ter a cópia da vigilância sim, como a Nery falou. Então, é importante a gente ter um na pasta da vigilância, uma cópia, e um lá na cozinha junto com a equipe, tá? Pelo menos uma via pra cada lugar. Eu tenho vários setores. Tem que ter em todos os setores, tá? Então, vamos supor que eu tenho câmaras frias. Eu tenho uma câmara fria no estoque, uma câmara fria lá na área de manipulação. Eu vou ter um pop em cada câmara fria, tá? Eu não vou fazer o manipulador sair da cozinha e ir lá pro estoque pra buscar o pop da câmara fria pra limpar a câmara fria da cozinha. Não. Então, tudo depende da estrutura desse estabelecimento. Ai, Maiara, eu tenho um freezer na cozinha e tenho um freezer no estoque. Então, o pop de freezer, de higienização do freezer, vai ter uma cópia lá no estoque e uma cópia lá na cozinha, tá? Então, tem que estar em um local de fácil acesso. Eu não posso dificultar o acesso do manipulador àquela informação. Tudo bem? Quais são os pops adicionais que nós podemos colocar no local pra padronizar operações importantes, né? Então, a RDC fala sobre manipulação... Mentira. Fala sobre higienização das instalações e equipamentos imóveis, higiene pessoal, né? A saúde do colaborador, higienização do reservatório de água, controle de vetores pragas urbanas. Tá? Então, esses aqui eu sei que eu tenho que fazer, que é obrigatório. Mas, por exemplo, Maiara, eu quero padronizar a etapa de recebimento dos alimentos. Eu quero que eles saibam a feira de temperatura, ver validade, ver características do produto. Eu posso fazer um pop pra isso? Pode. Pra armazenamento também posso? Posso? Pode. Organização do estoque, eu posso ter um pop pra isso? Pode. Posso ter um pop pra coleta de amostras? Pode. Posso ter um pop pra higienização das verduras, frutas e legumes? Pode. Todas as atividades que você quiser padronizar, ou seja, que você entende que na cozinha do seu cliente, superação tem que ser feita sempre da mesma maneira, você pode usar o pop como a ferramenta pra fazer isso, tá? Maiara, eu posso fazer um pop específico em relação aos cortes das carnes, ao uso das tábuas coloridas. Aí você pode usar o pop pro que você quiser, tá? Por quê? Porque é uma ferramenta super interessante, que traz resultado e que ajuda nessa questão de as operações serem feitas sempre da mesma maneira. Então o colaborador não vai fazer do jeito que ele quer na hora que ele quer, ele vai fazer conforme foi definido, conforme foi padronizado. Tá? Então é importante a gente entender isso, por quê? Porque eu não preciso fazer só aquilo que a vigilância cobra, é importante o que eu faço, pelo menos o que ela cobra. Mas não precisa ser só o que ela cobra, eu posso já usar essa mesma estratégia, com essa mesma ferramenta, para padronizar outras operações que não são obrigatórias, mas são tão importantes quanto essas que a vigilância tá cobrando, tá? Então os pop são ferramentas que trazem muito resultado, quando bem feito e bem implementado, faz muita diferença pro funcionamento do estabelecimento, ajuda o estabelecimento a ter operações bem feitas, por uma equipe treinada que segue um procedimento e ao mesmo tempo atende a fiscalização sanitária, protege os alimentos de sujidade, de contaminações e tudo isso contribui para a segurança dos alimentos, que é o nosso principal objetivo quando a gente tá pensando em boas práticas, quando a gente tá pensando em consultoria, né? Então a gente, entendendo os pops, a gente consegue trazer muitas melhorias para o estabelecimento do cliente. Seja você consultor, seja você RT, é importante que você saiba elaborar os pops, tá?